Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, hoje temos um tema histórico. Que vamos tratar de fazer cópias para enviá-lo a diferentes lugares. A líderes, governadores, governos. Vamos fazer cópias. O tema é a usurpação papal. Usurpação papal. Em outras palavras, eu vou falar sobre a posição do Ministério Internacional Crescendo em Grácia. Quanto ao papado romano. Vamos falar disso. Este é um tema muito importante. Vamos começar falando onde começou a usurpação. E é um tema que vou tratar de fazê-lo... Vou repetir coisas que vocês já conhecem. Mas pelo bem de quem vai receber este vídeo. Necessitamos repetir algumas coisinhas. Mas sempre aprendemos do que já sabemos, não é verdade? Vamos começar com Gálatas, capítulo 1, verso 18. Gálatas, capítulo 1, verso 18. Gálatas, capítulo 1, verso 18. E permaneci com ele quinze dias. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Nesses quinze dias, quinze dias sem rádio, televisão, jornais, novelas, entretenimentos, eu estou certo de que o encontro desses dois personagens, de Pedro e Paulo, que entendemos já que a Pedro foi encomendado o evangelho da circuncisão e a Paulo o da incircuncisão. E estes eram dois personagens e este é um dado histórico que não se falou em dois mil anos. Não se falou desse tema como vamos falar nesta noite. Então eu penso que, nesse diálogo que eles tiveram, Paulo ali lhe apresentou, eu imagino que disse, Pedro, virá um governo separado do governo secular. Vai se estabelecer agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, começará um governo. E então parece que Pedro disse, e que papel os onze apóstolos vamos cumprir aí? E ele disse, não, porque eu sou, eu serei aquele que dirigirá esse governo, porque esse é um governo para os gentios. E então, que evangelho vai se pregar? Bom, vai se pregar não de vocês, porque o de vocês caducou quando Cristo morreu e ressuscitou. Porque a morte do testador é que confirma o novo pacto. Então, em quinze dias, imagino eu que discutiram, falaram, pensaram. Então, nenhum de nós cumprirá nenhum papel aí? Não, não, para os gentios, porque eu fui escolhido, né, Paulo, para o povo gentio. E nos perguntamos, o que o papado romano está fazendo, tratando com os gentios, conosco? Então aí, Paulo teve que dizer, bom, Pedro, o escolhido desse novo governo sou eu. E quem sabe lhe explicou as razões, pois, porque aí, mesmo em Gálatas, no capítulo 1, se virmos do verso 11 em diante, veja o que Paulo diz. Vamos regressar, por favor, a Gálatas 1, 11? Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu nem recebi nem o aprendi de homem algum, se não por revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvisteis acerca de minha conduta no outro tempo, no judaísmo, que é o que Pedro pratica, né, o judaísmo, que perseguia sobremaneira a igreja de Deus e assolava. E no judaísmo, eu avantajava muito de meus contemporâneos, minha nação, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando agradou a Deus, que me apartou desde o ventre da minha mãe, e me chamou por sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse a quem? Entre os gentios. Não consultei com carne e sangue, Pedro, nem subia a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, senão que eu fui à Arábia e tornei a Damasco. Depois, passados três anos, subia a Jerusalém para ver a Pedro. Em outras palavras, temos aí a evidência de que Paulo foi escolhido para nós, gentios. No entanto, se tu és honesto, você vê que a nós foi pregado pouco do que se pertence aos gentios. Pelo contrário, misturaram os dois evangelhos, a circuncisão e a circuncisão. E eu penso que Paulo teve que ser bem honesto. Olha, vocês onze, fiquem com os judeus, porque aos gentios, vocês não podem levar esses ensinos, os quais, nos dias de hoje, estão misturados, os ensinos dos doze, com os do apóstolo. Por isso é que nós, às vezes, somos acusados de que por que nós só ensinamos a Paulo? A resposta está que se nós somos gentios, então, Paulo é o único que fala aos gentios. E está escrito, diz que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe para que fosse pregar a Jesus Cristo entre os gentios. Quer dizer que Paulo é o enviado para nós, gentios, e não Pedro. bem, e a prova está que no capítulo 2, verso 1, parece que se passaram 14 anos, e Pedro não fez caso ao que eles falaram naqueles 15 dias, que imaginamos que tenha sido muito. Nesses 15 dias, você pode pensar, imagino que Pedro tenha feito todo tipo de pergunta, bom, e que tu vai dizer aos gentios, imagino, que uma das coisas, olha, com uma só oferta estão perfeitos, e tu vai batizá-los, não? Não, porque Cristo não me enviou a batizar. Ou seja, que os gentios não têm que se batizar. Não, que isso aí é um ritual judaico, Pedro. Por que razão as igrejas hoje batizam os gentios? Porque Pedro se meteu aí, os 11 apóstolos se meteram. Mas se fosse por Paulo, Paulo diz que Cristo não o enviou a batizar gentios. E então, no capítulo 2, verso 1, veja o que diz. Diz, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Mas subi, segundo uma revelação, e para não correr ou haver corrido em vão, expus em privado aos que tinham certa reputação o evangelho que eu prego entre os gentios. Mas nem Tito, que estava comigo, mesmo sendo grego, foi obrigado a se circuncidar-se. E isto, apesar dos falsos irmãos introduzidos a escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Em outras palavras, os que vinham de Jerusalém vinham reduzir à escravidão aos de Paulo. O verso 7 começa o que nós já falamos antes. Olha, capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão, é importante notar, ou seja, as pessoas hoje, nas igrejas, não leem isso. Eles não notam. quantos de vocês leram e entenderam isso antes de chegar aqui no ministério? Não se explica. As pessoas pensam que Pedro e Paulo eram cristãos, que era o mesmo grupo. Não! Eram dois evangelhos diferentes. Um era circuncisão e o outro incircuncisão, que é muito diferente. e então parece que Pedro aí teve que reconhecer o que Paulo já vinha dizendo a ele por 14 anos, porque veja como diz o verso 8, ele continua falando e diz Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, passado atuou, atuou também em mim para com os gentios e reconhecendo a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, Jacobo, é Tiago, e João, que eram considerados como colunas, nos deram a mim e Barnabé a destra em sinal de companheirismo para que nós fôssemos aos gentios e eles aonde? Vê aí a divisão que há e eles aos judeus a circuncisão então Barnabé e Paulo aos gentios quer dizer Pedro não tinha que estar pregando aos gentios número 1 não tinha que estar metido em Roma número 2 não teria que haver chegado a Espanha ele tinha que ter ficado com a circuncisão que é o grupo dos judeus agora veja o que aconteceu continuemos a ler o verso 9 eu penso houve como um convênio ok pois olha nos deram nos deram a mim e Barnabé a destra em sinal de companheirismo vamos seguir para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres o qual também procurei com diligência a fazer agora veja o verso 11 já se passam meses mas quando Pedro veio a Antioquia aí já haviam se passado meses aquela reunião terminou e logo tempos depois Pedro chegou a Antioquia entendendo que já haviam tido um acordo ok Paulo e Barnabé os gentios nós a circuncisão mas passou um tempo e agora aparece aí em Pedro em Antioquia mas quando Pedro veio a Antioquia Paulo já está aborrecido porque já se passavam 14 anos lhe resistia cara a cara porque era de condenar por que? verso 12 pois antes que viessem alguns de parte de Jacobo comia com os gentios mas depois que vieram se retraia e se apartava porque tinha medo dos da circuncisão e em sua simulação participavam também os outros judeus de tal maneira que até Barnabé o amigo de Paulo foi arrastado também pela hipocrisia deles mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro agora é diante de todos primeiro foi cara a cara mas não fez caso agora é diante de todos por que obrigas os gentios a judaizar? olha quem é o apóstolo Pedro o primeiro papa por que obrigas? olha quem estiver contra a nossa mensagem é porque está judaizado e não se dá conta nós bom todas as religiões nos marginalizaram por que? porque eles já tem essa contaminação de judaísmo tem uma mistura então quando nós falamos de incircuncisão é sem mescla é limpo está tudo limpo então então eles tem que estar em desacordo verso 14 porque obrigas os gentios a judaizar é o final do verso agora note o que diz o verso 15 nós judeus de nascimento e não pecadores dentre os gentios sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei se não pela fé de Jesus Cristo nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo por quanto pelas obras da lei ninguém será justificado agora vem você sabe que isso tem sido um mistério por dois mil anos verdade? eu pessoalmente não conheço nenhum outro ministério que tenha sacado essa divisão da circuncisão e incircuncisão à luz ninguém entendeu isso estamos de acordo? o que pensa um protestante um líder quando lê isso? entende isso? não pode entendê-lo eles não podem entendê-lo porque ele pensa que Paulo e os demais apóstolos são do mesmo grupo eles pensam que os apóstolos eram cristãos os apóstolos não eram cristãos eles eram judaizantes porque o evangelho que eles pregavam era circuncisão naturalmente eles criam em Cristo mas num Cristo judeu em Jesus de Nazaré que praticou judaísmo eles não entendem o evangelho porque quando tu tens circuncisão isso não te deixa ver o que você viu aí você viu que às vezes você explica a alguém você entende isso ele não pode ver e você dá até vontade de dar uma pancada na cabeça dele mas você está vendo bem claro aí? não ele não pode porque a circuncisão na mente causa uma divisão causa um véu que não deixa ver o que nós vemos agora porque é a contaminação esses dois véus perdão esse véu isso não pode sair das pessoas é bem difícil a menos que por obra do Senhor entenda mas é bem difícil bem difícil eu tenho familiares que não entendem tu tens familiares que não entendem e eu apelo aos que estão vendo esse CD governantes sacerdotes pastores os que o verão que pensem raciocinem a ver se podem me entender que o que o nosso ministério faz é dividindo a circuncisão da incircuncisão para que sejamos massa limpa para que haja pureza no cristianismo não pode haver os dois apostolados misturados tem que ser o apostolado de Paulo o que te conduz a entender a verdade do evangelho que o Deus do céu predestinou para nós gentios isso nisso tu sabes que todo mundo está de acordo que eu sou o único que tem aclarado esse mistério os líderes pessoas até pessoas que se foram daqui eles dizem não não eu estou em desacordo com um apóstolo com o José Luiz como me quiserem chamar mas quem começou isso foi ele porque ninguém mais havia entendido dessa forma a divisão do Cristo ressuscitado de Jesus de Nazaré essa divisão aí isso jamais havia sido dito porque isso estava oculto do entendimento humano e isso todos estão de acordo nisso o que acontece é que eles estão desacordo em outras coisas que nós ensinamos mas até aí os que entenderam graça eles entendem isso agora o que significa para mim e para ti que este ministério tenha aclarado isto isso tem um significado muito grande porque Paulo fez uma advertência veja o que diz primeira carta aos coríntios capítulo 4 primeira carta aos coríntios capítulo 4 verso 5 assim que não julgueis nada antes de tempo até que venha o Senhor o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações e então cada um receberá seu louvor de Deus então eu mesmo me respondia para mim mesmo eu dizia olha esse mistério nunca havia sido explicado então Paulo diz e não julguem porque enquanto o Senhor não vier isso não vai se aclarar então isso me dizia isso me dá a posição de Jesus Cristo o homem a mim porque note nossos inimigos dizem não sabemos que sabemos que esse mistério isso que estava aí sem aclarar só José Luiz o tem aclarado então tem que cloruir porque aclarou porque Paulo disse olha isto não julguem nada porque o Senhor é o único que pode aclarar isso então as trevas do papado do papado romano se mantiveram por anos cada papa que vem é sucessor de Pedro e quem era Pedro? um homem que obrigava os gentios a judaizar um homem que mentiu olha nesses 14 anos quando Paulo falou com ele que logo 14 anos depois quando tornou a subir ele teve tempo de entender isso Pedro teve tempo de dizer caramba Paulo já me confrontou várias vezes com isso mas eu quero seguir obrigando os gentios a judaizar eu não devo fazê-lo porque se eu os obrigo a ser judeus estou violando um princípio muito grande mas eu quero fazer aí é que está a maldade de Pedro porque ele persistiu em pregar algo que não cabia a nós por isso é que esse é o mistério da iniquidade então veja o que diz segunda carta a Tessalonicenses capítulo 2 porque este papado que tem estado aí por tantos anos que nós estamos esperando que termine sabe o maravilhoso ali há 5 milhões de pessoas 24 horas esperam para ver um homem que os tem enganado para ver um sistema que é o culpado de toda a corrupção do mundo para ver um sistema de engano promovendo promovendo religiosidade que não agrada a Deus promovendo idolatria promovendo orações que não tem nada a ver com o conselho bíblico cerimônias de montão de todo tipo de cerimônia olha abençoado não te deixes enganar não tenha medo tampouco não tenha medo porque um dos sinais quando Jesus de Nazaré falou da vinda do filho do homem disse é necessário que ele receba muita oposição e como tu vai te opor se não tiver uma pessoa humana e entre diz que se daria em casamento como nos dias de Noé o sistema protestante está esperando a vinda do senhor misticamente chegou pá e tudo se consertou não o senhor teria que vir educar aclarar limpar eles não entendem a vinda do senhor agora segundo a carta tessalonicenses capítulo 2 começando pelo verso 1 veja o que diz ok mas com respeito a vinda de nosso senhor jesus cristo e nossa reunião com ele rogamos vos irmãos que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar nem vos conturbeis nem por espírito nem por palavra nem por carta como se fosse nossa no sentido de que o dia do senhor está próximo ninguém vos engane de nenhuma maneira porque não virá sem que antes venha apostasia e o que causou a apostasia o evangelho dos judeus o evangelho da circuncisão pregado entre nós levou embora a fé porque as obras são tudo o que é oposto a fé e o evangelho da circuncisão não é de fé diz que a lei não é de fé então quando pregaram esse evangelho se formou a apostasia que temos visto aí por tantos anos e diz não virá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem de pecado quem é que ensina que ainda há pecado o papado ensina que há pecado o filho de perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto tanto que se senta no templo de Deus como Deus fazendo-se passar por Deus esse assento aquele assento não cabe a ele aquele assento tem que sair daí porque aquele assento nós é que temos que ocupá-lo sim veja se não é assim que Paulo veja o que diz aí Paulo diz não vos lembrais que quando eu ainda estava convosco vos dizia isto que viria o que nós temos visto aí e agora vós sabeis o que o detém que era a presença de Paulo ali quem detinha quando Paulo morreu ele profetizou depois da minha partida vai começar e ele disse a fim de que a seu devido tempo se manifeste porque já está em ação o mistério da iniquidade somente que ao presente há quem o detém até que ele a sua vez seja tirado do meio então se manifestará aquele iníquo a quem o senhor matará como eu estou matando agora com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda olha vou culminar porque nós estamos claro no que estamos falando essa evidência não se pode ocultar mais mas olha tão logo Paulo tenha subido e tenha estado 15 dias com Pedro e ele descobriu tudo que Paulo havia dito a ele e ele viu se deu conta que não cumpriria nenhum papel no governo dos gentios porque Pedro queria alcançar o mundo e não ficar só com os judeus queria chegar até nós e nos enganar e pregar para nós um evangelho falso tão logo Paulo lhe disse não esse evangelho aí judeu porque Pedro esse evangelho eu vivi melhor que tu eu era mais zeloso que tu Pedro eu avantajava meus contemporâneos quando eu era fariseu tu não tu eras um pescador que estava aprendendo outro dia duas ou três coisas eu fui judeu de judeus eu fui fariseu de fariseus da tribo de benjamim circuncidado ao oitavo dia Pedro o teu se acabou na cruz Cristo já ressuscitou Pedro agora cabe a mim eu sou o pai o que gera isso aqui é um governo que vai tomar lugar imagino que Pedro tenha dito olha então nós desapareceremos desapareceremos nós ou seja que Paulo agora é o líder e isso causou ciúme na mente de Pedro bom imagina que Pedro era um hipócrita diz que em sua simulação arrastou a Barnabé e disse olha esse Paulo está mal depois que ele deu o sinal de companheirismo o arrastou com sua hipocrisia Barnabé é o companheiro de Paulo né eu estou seguro que a conclusão de Pedro foi esta olha se nós não tiramos esse homem aí do meio todos seremos eliminados e ele ficará com os gentios e o evangelho dos gentios temos que tirar esse homem do meio e eu desde esse púlpito a todas as nações com evidência quero mostrar onde Pedro e os demais anciãos procuraram matá-lo eles disseram tem que tirar esse homem do meio rapidinho vamos ao livro histórico dos atos capítulo 23 rapidinho atos 23 do verso 12 ao 15 veja o que fizeram com Paulo diz vindo o dia alguns dos judeus de que tramaram um complô e fizeram um juramento sob maldição dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Pedro a quem a Paulo eram mais de 40 os que haviam feito esse juramento os quais foram aos principais sacerdotes e a quem mais mantenha essa palavrinha aí ancião em tua mente e aos anciãos e disseram nós fizemos juramento sob maldição a não provar nada enquanto não matarmos Paulo agora veja que eles foram onde? aos anciãos foram onde? no verso anterior diz aos quais foram os principais sacerdotes e aos anciãos você dirá não esses sacerdotes eram falsos não eram cristãos e esses anciãos quem eram? veja só se não eram os mesmos chamados crentes que no capítulo 21 para que veja verso 17 veja se não são os mesmos anciãos capítulo 21 verso 17 capítulo 21 verso 17 quando chegamos a Jerusalém Paulo falando os irmãos nos receberam com gozo no dia seguinte Paulo entrou conosco a ver a Tiago e se encontravam reunidos ali quem? então os anciãos são amigos de Tiago e quem é Tiago? Jacobo? e esses anciãos serão os mesmos que foram ver quando estavam jejuando para matar a Paulo? eu acuso por esse púlpito aqui declaro palavras escritas históricas quem matou Paulo em Roma foi Pedro João Tiago e os demais anciãos e fizeram isso fizeram isso com maldade em seus corações para pregar um falso evangelho a todos os gentios e por dois mil anos tem enganado tem enfeitiçado com um falso evangelho a todo povo gentio o povo tem sido enganado Roma é culpada de enganar o mundo os evangélicos todo o grupo cristão que está com os onze apóstolos estão contaminados com a mesma blasfêmia essa é minha posição como presidente mundial da graça essa é a posição de nosso ministério que está que está que está que está em